Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Dominação na raça. Mano. Eu dou três minutos. Três minutos, não. Eu dou dez minutos pra vir algum louco comentando. Oi? Esse cara aí não... Esse cara aí não falava mal do BO4, velho? Porque aqui ele tá jogando, hein? Hein? Por que que tá jogando o BO4 aí se eu falava mal? Quer saber o que eu tô jogando? Porque eu paguei, mano. Simples assim. Eu paguei o jogo, cara. Então eu vou jogar, entendeu? É isso. É isso o título do vídeo. Mentira. Cara, é... Eu tô curtindo, velho. Tô curtindo jogar o modo só snipers. Muito divertido essa bagaça. Principalmente de cosca. Sei lá, velho. Do nada me deu vontade de jogar de cosca. Agora eu tô na fissura da cosca, velho. É cosca pra tudo que é lado. Ela é muito boa, velho. Eu tô tentando pegar a manha dela. Tá meio complicado, sabe? Mas assim... Um dia sai. Vem na coronhada, se for homem. Mano. Faz isso. Boa, 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 boa. Aqui é só coronhada, viado. Só coronhada aqui, viado. Errei, mano. Ô, meu Deus. Ô, os caras não tão conseguindo sair do spawn não, velho. Agora virou spawn fudido. Certeza. Cadê? Cadê? O quê? Porra é essa, velho? Que isso, cara? Parece que o timing dessa sniper é meio bizarro. Porque, tipo assim, eu tinha certeza que eu acertei essa bala, mas não acertei. Então, tá bom, né? Então tá, né? Foi mal. Foi mal, cara. É, eu não sei, na real, o que que eu tô com o objetivo aqui nesse vídeo. Eu não sei se eu tento pegar esse trick, se eu tento pegar um clipezinho. Se eu só jogo na moralzinha. Então, eu vou, sei lá. Vamos tentar pegar um, um strickzinho, beleza? Strickzinho. Que eu gosto mais de strick do que de clipe. Eu acho strick mais massa. Tem uns caras que, que é grilado, velho. Mas, cara, strick é strick, mano. Strick é strick, mano. Vem na coronhada, vem na coronhada. Mano, os caras devem ficar muito putos comigo, velho. É porque, tipo assim, fazer uma partida consistente do que você pegar um quad feed, saca? Eu acho muito mais difícil. Eu acho muito mais habilidades. Você fazer uma partida de 50 kills cheia de strick, cheia de bagulho foda. Do que você simplesmente pegar um Faivon, saca? Ai, mas Faivon é bom demais. É, eu sei. Mas, né, strick é strick, mano. Strick é strick. Strick mostra a sua noção de jogo. E eu gostaria muito de pegar um strick, mas eu fiz uma cagada. Ele já teve ficado num lugar que não devia, velho. Eu vou tentar dar uma... Opa! Tentar dar uma embrasadinha aqui. Mentira! Mentira! Meu Deus, mano. Eu acho que eu morri por uma escara, velho. Esse bicho tá ligeiro, velho. O cara tá espertão ali. Ops. E aí, mano? Nossa, eu tô com raiva desse cara, velho. Não sai dessa lixeira. Virou lixeirinha agora. É... Nossa! Eu tinha apertado a coronhada, velho. Três vezes. Deixar sentar ele ou o caninho na boca do maluco. Não deu tempo. Perdendo bravo o quê, mano? Perdendo bravo o quê, mano? Sai, capeta! Nossa, velho. Essa sniper é muito diferente, mano. Cê é louco. Ultimate matando os caras no soco. É isso aí mesmo. Tem que matar no soco mesmo. Mano. Ai, que partida horrível, cara! Meu Deus. Eu vou... Eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Se liga, se liga. Presta atenção. Vou jogar sério. Bora! Agora é coisa séria, rapaz. Agora chega de falação. Ó, pode vir. Não? Quer não? Eita, mano. Eita, mano. Ô, esse avalá que joga, velho. Vamos parar. Pode parar. Quero não. Quero sala easy. Tô brincando, viu? Pode jogar de boa aí, velho. Ô, tá tranquilo aí, velho. Ele vai tá aqui, ó. Gente do céu. Tudo que eu queria era um streakzinho, velho. Só isso. Beleza. Levaram os caras aqui. Tem uns caras aqui nas minhas costas. Aí, beleza. Vamos dar uma reladinha aqui, porque eu tô na vida. Ah, mentira, mano. Meu Deus do céu, cara. Leveu o avalá que tá tranquilo, então. Vamos dar uma fugidinha aqui que os caras vão... Nossa, os caras tão na perseguição aqui, velho. Os caras tão na perseguição aqui, velho. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ô, meu Deus. Matou todo mundo aqui. Mentira, mano. Mentira. Sai! Isso! Boa! Vamos manter vivo aqui que o streak tá vindo. Tô sentindo. Sentindo o cheiro de streak. Bom, parece que não tem mais ninguém ali. Mentira, tem um monte de cara, velho. Cadê? Cadê essa galera ruxando? Ruxa aí, galera. Nossa, esse cara aqui tá na fissura, velho. A missão dele é me matar. Nossa, mano! Tô errando os caras parados agora, velho. Boa! Chamei. Chamei, chamei. Vamos dar uma recuada aqui. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, abilãozinho. Isso! 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 Muito boa! Isso, muito boa! Chamos streak tudo. Chamos streak tudo. Não quero nem saber, mano. Não quero nem saber, mano. Vou tacar um mantis ali no meio, viado. Ih, o teammate ficou... Ficou preso no tempo. Boa! Boa! Isso! Vou tacar um mantis aqui, ó. Na B, mano. Porque eu sou sacana mesmo. Mentira! É, dancei. Tomei balinha. Mas não tem problema, porque eu peguei os meus streaks! Vamos chamar o helicóptero aqui. Mano, agora o tempo tá louco, viado. Agora o bagulho vai ficar louco. Vou invadir o spawn dos caras ali, ó. Eu avisei. Eu avisei vocês que eu ia jogar sério. Eu avisei que eu ia jogar sério. Aí vem os caras... Ai! Pegando streak, sniper lobby! Ai! Ai, Featers em 2020! O cara veio comentar isso no vídeo, meu. Jogando de boa. Tentando pegar streak no sniper lobby, cara. Ai! Featers em 2019? Pegando streak, sniper lobby. Que, mano, é Featers, mano? Nem existe porra de Featers em 2019. Pelo amor de Deus. Esse cara quer... Fazer uma minitagem de quad feed aqui no Black Ops 4. Pelo amor de Deus, né, mano? Não. Para com isso. Tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha, velho. Cara, eu... Não, destruímos, viado. 50 barra 8. Eu vou tentar pegar um quad feed aqui para os caras não ficarem tristes, né? Para os caras não chorarem. Vamos tentar um quadzinho. Vamos ver se rola. Nossa, velho. Meu Deus, que destruição, cara. Que destruição, cara. O que é isso? Eu não estou nem achando ninguém mais. Cadê? Opa. Ó, na coronhada mesmo. Porque nós é cuzão. Vem! Mano, eu adoro matar na coronhada, né, Perlob, velho? Só porque é vacilo mesmo. Só porque os caras ficam putos. Meu Deus. 60 barra 8. Mano. Dropa um like. Dropa um like, mano. Só por esse segundo round aí. Esse comeback. Comebackzão fudido. E é isso aí, galera. Streak é melhor que click. Beleza? Streak é melhor que click. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E fui.